Quero um choro tão triste e amargurado Com lembranças do passado E vivendo de ilusão Pois essa vida é um mar não navegado Muitas feitas no acaso Pra levar meu coração Prefiro um choro com perfume de outras flores Que me faz chorar de amor Que me dá toda lição Quero viver todos os dias ao teu lado Quero ser o seu lugar mais Dedicante esta canção Pois nossas vidas se encontraram no presente De um passado tão ausente Onde fui te buscar Mas o destino, oh meu Deus, não posso explicar Tu foste embora e eu não consigo nem chorar O amor não teve início e nem fim me derá Você é meu amor e o meu par Não quero um choro tão triste e amargurado Com lembranças do passado E vivendo de ilusão Pois essa vida é um mar não navegado Muitas feitas no acaso Pra levar meu coração Prefiro um choro com perfume de outras flores Que me faz flores de amores Que me traz toda emoção Quero viver todos os dias ao teu lado Quero ser seu bem amado Vocês são sempre amante Euticante esta canção Euticante esta canção Sem 잔avy Vérają Muitas feitas em As nossas vidas se encontraram no presente De um passado tão ausente Onde eu fui te buscar Mas o destino, ó meu Deus, não posso explicar Tu fosse embora e eu não consigo nem chorar O amor não teve início e nem fim ele terá Você, meu amor, humildade Quem sabe pode cantar O amor não teve início e nem fim ele terá Você, meu amor, humildade Vem, vem pros carros caminhar Vamos, o céu pode esperar O amor não teve início e nem fim ele terá Você, meu amor, humildade Só você O amor não teve início e nem fim ele terá Você, meu amor, humildade O amor não teve início e nem fim ele terá Você, meu amor E, meu amor, humildade 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 Obrigado.